O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Estamos aqui na conta do Vitor Uesso. E aí, Vitor, o que a gente faz? Algum pedido? Hoje o bagulho está podendo pedir, velho. Eu pedi um Alp Dragon Lore e pagou. R$ 150 vai virar R$ 195 e ferro. Final em Alp, estou sentindo que vai pagar. Eita, Vitor Uesso. E aí, você meteu o louco, hein? Mas vamos querer, vamos sonhar. Fé. E o Santos hoje 4x0. Eu só quero falar uma coisa. O inscrito que ganhou o depósito ontem lá na Sportbet, nós fez aquela fézinha de R$ 100,00. Ia ter mais de 1.5 gols no primeiro tempo. Entra na Sportbet e saca seus 300 contos, irmão. Tamo junto, é nóis. Pode sacar, entra aí na sua conta e saca. Digo mais, foi FreeBet do bônus do cupom Saulo300. Foi FreeBet de 100 pila. FreeBet. Paga! Aqui não foi FreeBet, mas pagou o universo. É, para o inscrito foi, né? Para o inscrito foi. Toma, Vitor Uesso. Tá lá. Provebli. Nossa. Tá lindo. Ô, Vitor, pode escolher, meu querido. Tem baioneta Tiger Tooth, tem estileto. Vamos continuar, depois escolhemos. Caralho, ele tá acreditando que vai pagar mais coisa. E é disso que eu gosto. E o que você quer que eu faça agora com esses 116 dólares, Vitor? Agora você escolhe, Saulinho. Caralho, batata quente, né? Agora ele jogou a batata para mim, velho. Vou jogar a batata de volta para tu. Vai pagar a luva aqui e eu vou jogar a batata de volta para você, velho. Pô, quem nunca brincou de batata quente? Na moral mesmo, tá de sacanagem. Batata quente, 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 quente. Mas, porra, na minha escola a batata quente sempre era full manipulada, velho. Porque não tem provébile fera a batata quente. Quem decide a hora que vai parar é quem tá cantando. Quem tá cantando, decide, velho. Full manipulada. Como que funciona essa brincadeira? Mano, basicamente, vocês pegam uma bola de futebol, uma bola de vôlei, sei lá, e vai jogando uma bola para o outro. E vai indo. E alguém canta, a batata quente. E aí quem, tipo assim, a batata quente explodiu, explodiu, queimou, queimou. Aí a pessoa tem que pagar uma prenda. Só que, porra, era manipulado, velho. Era manipulado. Normalmente, quem cantava era eu, velho. Nunca, nunca explodia em mim a batata quente, velho. Mas quem canta não participa? Ah, participa. Participa. Não, eu não manipulava nada, não, pô. Era na aleatoriedade. Só que eu nunca dei o azar de perder, né? Será que não vai pagar mais nadinha mesmo, não? Mas, porra, tá bom pra caralho. Dá pra reclamar. Ai, mano, que gode. Um depósito, um profite insano. Paulo, olha os talaricos pegando luva na caixa que tu tava. Olha! Tá lá. Parabéns, Shanks. Porra, parabéns. Qual que você quer, Victor? Estileto Marble Fade. Boa escolha, boa escolha, boa escolha. Aí, guys. 150 dólares virou quanto? Vamos ver na hora que chegar esse estileto, né? Mano, tem... 8 dólares. Será que é pedir muito uma luva Marble Fade? Tá mais barata. Assim, ó. 3%. É, pedir muito. Tá lindo, né, Victor? Tá lindo. Mano, chegou a estileto. Tá na conta. Ela veio nova de fábrica. 3.814 reais. 684 dólares. Depositamos pra ele 150. Usando o cupom CALVO. Foi pra 195. E ele saiu com esse estileto maravilhoso. Eu tô de olho nessa Emerald Sul aqui pra eu comprar de tu, hein? Tô de olho. Olha só a faquinha dele. Float 0.009. Pô, guys. Uma bela faca. Uma bela faca. Top. Top. Sabe de quem que é essa faca? Da L do The Last of Us. Aqui. Aqui. Faca da L do The Last of Us. Mais pra ele. É Marble Fade? A dela? Não. A dela é Vanilla. Essa faca chama Canivete Mariposa? Ah, não. A simbologia da mariposa. Ah, tá. Vai, caralho. Que porra é essa de mariposa? Bom, meus lindos. Então é isso. 150 dólares. Virou uma faca de quase 700 dólares aqui pro inscrito. Esse estileto maravilhoso. Espero que você tenha gostado, Victor. E é isso. CSGO.net. Cupom CAL. Chama no profite. Tá ali, meu? Go Dummy, go Beast on'em. Go Beast. Go Deep, I-O-D on'em. I-O-D. Apply pressure, put heat on'em. Put that heat. 5,000 degrees on'em. 500 degrees. Go Dummy, go Beast.